Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa no alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso fechamento, hoje é 7 de fevereiro. Vamos lá. EWZ caiu 1,5%. Lembra que a reação de ontem, o que eu falei? Olha, uma vez que perdeu as médias, elas agora servem de resistência. Foi exatamente isso que aconteceu para o Nelas. O que está me chamando a atenção aqui? Os gaps, tá? Os gaps. Então, se o mercado der uma pesada, gap está chamando. SP500 se achou em alta de 1%, acionou o 9,2% de compra. Está muito bonito o movimento, segurou no topo anterior. Acelerou principalmente com a fala do Jerome Powell. Para cima está mirando o topinho anterior no 41,90%. Se vencer, mira 4,269, tá? DX caiu 0,28%. Foi lá na retração de 104,064, que era o ponto combinado, né? Já tínhamos comentado sobre isso. E agora uma correção seria completamente normal. Petróleo acelerou e acelerou muito forte. Muito forte mesmo, movimento agressivo, né? E nada mais do que o combinado, né? Falhou 111, veio na retração, entrou reação. A tendência é olhar nos topos anteriores, tá? O ouro sobe 0,30. Por enquanto só está corrigindo a queda. Para baixo segue mirando a média de 72, beleza? O índice futuro. O índice futuro já é o minério de ferro. Bom, está vindo resolver o alvo de 100% aqui no 117,45. Também zero novidades. Está tudo certo aí. Falando agora do nosso mercado. DI. DI cai 0,34. Também zero novidades, né? Veio batendo a 72,60. O que eu espero ali no DI? Ou ele vai fazer pivot baixa, dando continuidade ao movimento no gráfico diário. Ou ele agora vai tentar romper para valer essa LTB no gráfico diário. Então, muita atenção nisso daí. E, bom, VK 0,80 está ali brigando na LTA. O mercado hoje tentou muito resistir nessa LTA. Mas, cara, hoje foi um dia que o noticiário foi agitado, né? Tivemos Haddad falando. Tivemos Glaze Hoffman fazendo comentário. Tivemos Lula falando. Tivemos muitas pessoas do governo falando hoje. E o principal tema, principalmente, foi a autonomia do Banco Central, coisa e tal. Então, isso acabou gerando um movimento bem agudo, né? Só um segundo. Vamos lá, então. E aí, o Ibov, né? Por conta de tudo isso que aconteceu hoje, ele vai deixando aí um JOI de Napoli ainda, né? Temos aqui uma esperança bacana para amanhã. E vamos ficar de olho se ele vai dar esse JOI de Napoli, né? O IFNC cumpriu o alvo no 9,840. Materiais básicos está ali brigando na 72. Dólar futuro, small cap, na verdade, cumpriu ali o 93,80 na região do diário. Esperamos uma reação. Dólar futuro cumpriu o topo anterior no gráfico de 60, batendo o alvo do PC de compra, né? E o índice futuro está ali testando a LTA. E mesmo é coisa do Ibov. Pode, sim, rolar um JOI de Napoli ali no gráfico de 60. Olhando as blue chips agora, Ambev. Ambev está ali brigando na região dos R$13,00. Para baixo tem o R$12,50 no gráfico diário. B3, SA3, o ativo testa o fundo anterior. Veio aí as noticiárias ontem à noite, né? De um fundo querendo investir em uma concorrente para B3. Aí o ativo deu uma estressada hoje. Mas é evidente, até pelo martelo no gráfico diário, que o comprador está, sim, defendendo a região de R$11,60. Então é aquilo. Para quem busca uma compra de risco no ativo, pode dar amanhã. O Banco do Brasil está ali brigando na média de 20, mas me chama a atenção que fechou abaixo da média de 20 períodos, abaixo do R$39,00 no 60 minutos. Porém, também me chama a atenção que pode rolar um JOI de Napoli de compra ali nos 60 minutos. Bradesco. Bradesco está ali de lado no gráfico de 60. Para cima, se vencer a média de 20, mira R$3,70, R$379, R$387. É let 3, né? O Lula falou hoje que vai mandar para a AGU para revisar a questão da privatização, que foi um absurdo, isso e aquilo. Enfim, falou muita coisa. O ativo acelerou a queda no intraday. Mas, assim, tecnicamente, só veio resolver o alvo de 100% do movimento que já tinha cantado aí há semanas, né? Está aí 36,68, espero a reação compradora nessa região. Itaúsa cumpriu a região ali dos 8,08, esperamos a reação compradora também. Bem, Itaú saiu balanço agora há pouco, chegou a renovar fundo no gráfico diário. No 60, resolveu o alvo, 24,27. Perfeito movimento, esperamos a reação compradora por ali. JBS, que vem caindo muito forte já tem alguns dias, né? Para baixo, mirando 18,26. Petrobras, no gráfico de 60, bateu logo na abertura do pregão o alvo do JOI de Napoli acionado ontem, né? No 26,11. E está fazendo uma correção completamente normal. No gráfico diário, continua com o PC de compra ativo, mirando sim os 28 reais, tá? Suzano, trabalhou completamente de lado, nada para fazer. A Vale, pô, deixou um belíssimo martelo ontem e hoje deixou em golfe de alta, né? Então, é um Candle C que chama muita atenção na ponta comprador. Inclusive, hoje fizemos um excelente day trade no papel lá no grupo fechado, tanto em Vale quanto em BRKM5. Inclusive, se você não participa ainda do grupo fechado, saiba que você está perdendo um excelente ambiente para você aprender, entender o movimento de mercado, exercitar a calma, serenidade e a maturidade durante um trade, né? Além de você poder conhecer e trocar ideia com pessoas sensacionais que estão lá no grupo fechado, uma galera ímpar, né? Então, se você quer participar do grupo, aqui na descrição do vídeo tem mais informações e venha participar desse time sensacional. VEG, segue completamente de lado, nada para fazer. Fazendo os pedidos ali do grupo aberto, SINCIA, pedido do Fábio, Thiago, perdão, SINCIA 3. SINCIA 3, Fábio, Thiago, estou com o nome Fábio na cabeça, para baixo, mira média de 72 e média de 20 como suporte, tá? Não mudou nada. ABCB4, ABCB4 está na parte baixa da congestão, não conseguiu entrar a reação. Não conseguiu entrar a reação. Então, por enquanto, nada para fazer, tá? Lojas Renner. Lojas Renner está na retração de 618, não conseguiu romper o martelo de ontem. Fica bem de olho que se perder essa região do 1975, começa a olhar lá no 1838 no fundo anterior, tá? Thaísa. Thaísa, parece que o ativo me escutou ontem, veio testar a média de 20, média de 200, espera ali um toquinho na média de 72 no gráfico diário, e aí sim entra uma reação com pratura, tá? Agro3. Agro3, o ativo segue mirando as retrações de FIBA em 28, 33, 27, 79, 27, 25, segue o baile. Totos. Totos está completamente de lado, para cima, mira 32 por baixo, suporte na média de 72, mas o stop técnico aí mesmo é só lá abaixo de 27,10, né? Então, tá tranquilo aí. Pets 3. Pets 3, o ativo está fazendo uma correção normal, depois do forte movimento autista que deu, né? Não acionou o 9,3 de compra no diário, para baixo está mirando a média de 20, a parte alta do canal que trabalhava, tá? Alço 3, trabalha completamente de lado, para cima precisa vencer 18,49 por baixo, suporte 17,22 e segue de lado. O Leonardo pediu COSAN. COSAN 3, ativo no diário, deixou o 9,3 de venda para amanhã se perder a mínima de hoje, para baixo continua mirando 15,19, 15 bola, tá? Itaú, já falei, Redditor, Redditor, está no processo de correção, está na média de 20, pode arrolar um PC de compra por aí, pode, mas está bem, bem na cara que vem nessa LTA como ponto de suporte, beleza? Pedido do Rafael, Via Varejo. Via Varejo cumpriu o objetivo comentado, né? Na região do 2,19, para baixo está mirando 2,04, e mais R$2,00, R$1,90, R$1,81, tá? BRFS 3. BRFS 3 cumpre o fundo anterior. Só um segundo. Então, seguindo ali, BRF está ali no fundo anterior, né? Era o objetivo depois de perder o fundo anterior. Esperamos uma reação compradora nessa região, tá? Vamos ver como que o mercado vai trabalhar, mas realmente o setor de frigoríficos vem apanhando muito forte, né? JBS, já falei, Marfrig, outra que está lá no alvo de R$6,79, né? O ativo caiu reto desde que perdeu ali a congestão no R$7,88, uma queda muito robusta. E, bom, é uma região de alvo, esperamos uma reação compradora, é verdade, mas ainda não apareceu nada, não. Então, CSNA 3, CSNA já está abaixo da média de 20, bateu no alvo nos 60 minutos, se perder essa 200 nos 60 minutos, abre espaço para um movimento de correção maior no gráfico diário, tá? Pedido do Marcos, ICF, café. Café, Marcos, ativo, acionou um 9,3 de compra ontem, tá? Um movimento muito forte. Para cima da miranda do topo anterior, 261,90, beleza? SJC, soja, soja, falhou no 111 de novo, para baixo, mira nas retrações 33,20, 33, 32,80, beleza? Pedido do Newton, Coppel, Coppel falhou no 111, está na retração de 6,18, então, se tiver um lugar para aparecer reação compradora, Newton, é aqui nesse 6,54. TRPL4, ativo, falhou no 111, já está na primeira retração, para baixo 21,72, 21,42, tá? Felipe pediu o also, já falei, e GTI 11, igual a TMI, falhou no 111 do movimento, né? Para baixo veio na retração, veio na retração de 38,2, né? Ó, vamos ver se agora consegue ir lá vencer o 111 de novo. É um PC de compra, é, mas eu não pegaria isso aqui abaixo da 200, não, tá? Vamos lá, seguindo ali. Juliano pediu uma fria que já falei, positivo. Positivo, está ali testando o fundo anterior, depois de falhar no 6,18, lá no 8,82. Para baixo, tem o 7,27, chamando ativo, está muito forte, movimento baixista. Os em Minas, os em Minas, está na retração de 6,18, não entrou reação, se perder essa região de 7,55, começa a olhar lá no 7,86, 6,65, tá? Julio pediu Brasil, Petro e Itaú, já falei, Magazine, Magazine, perdeu a retração, a congestão aqui no 60, veio no primeiro objetivo 3,92, está fazendo uma correção. Para baixo, continua mirando 3,74, movimento muito técnico. Mauro pediu B3SA3, já falei, BMGB4. Mauro, esse ativo, BMGB4, como você está no grupo fechado, você sabe que a gente tem posição nele. Então, me lembra amanhã, logo no início do pregão, ou qualquer hora que você quiser mandar o pedido lá, que daí eu faço análise, tá? Aqui no vídeo, eu não faço análise de ativos que eu mandei em recomendação no grupo fechado. Em respeito a você e a todos os demais que estão no grupo fechado, para poder manter o privilégio ali de vocês dentro do grupo, um dos vários privilégios, beleza? Então, Mafrig, Positivos e Minas, já falei, Rogério pediu Prio, vamos lá. Prio 3, esse ativo, nós estávamos rendidos no grupo fechado, orientei e zerar a posição, bateu o parcial, depois orientei e zerar a posição, ativo para cima, está mirando 43,79 no teste de topo. Só vale ficar muito de olho aqui, pessoal, se esse ativo resolver dar um de olho de Napoli de venda, tá? Fica muito, muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Então, é isso daí. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Todo dia tem Morning Call aqui no YouTube mesmo, tá? Então, assim que abre o pregão, 10, 15 minutinhos ali, já está no YouTube o Morning Call, aproveita para ficar antenado aí na abertura do pregão, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!